Olá, Fabulosas! Tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês essa make Mega Sunset Colorida para mostrar os meus favoritos do mês de novembro. Vamos conferir comigo? Vamos lá então, Fabulosas, para os nossos favoritos do mês de novembro e o ano acabou. Gente, já aviso vocês assim, ó, dezembro eu não vou fazer favoritos, tá? Eu vou fazer o favoritos aí geralzão do ano de 2019, tá? Mas esse mês ainda temos os favoritos do mês, tá? Que são aqueles produtinhos que eu mais usei aí no mês de novembro, né, gente? E por eu estar testando, mas se eles estão aqui é porque eu realmente gostei, tá? Porque quando eu testo e não gosto muito também eu falo para vocês, ok? Vamos lá então. Gente, continuei usando bastante o meu Fast Response da MAC, tá? Que é aquele cremezinho hidratante aqui para a área dos olhos. Gosto muito desse produto. De base, gente, a base que eu, né, usei aí com mais frequência, tá? Neste mês foi essa aqui da Shiseido. Já faz um tempinho que eu tenho ela, mas eu acho que eu nunca mostrei ela aqui no canal para vocês, tá? Que é a Radiant Lifting Foundation, tá? É essa base aqui. Ela é uma base, gurias, mais hidratante, tá? Ela, como é que eu vou te dizer? Ela é uma base super luminosa e tem uma cobertura bem boa, tá? Esse mês, assim, eu notei que, como eu estava aí com a pele mais vermelhinha, né? Com as minhas, com algumas manchinhas vermelhinhas, eu acabei muitas vezes optando por usar essa base, tá? Que tem uma cobertura aí mais bonita, enfim. E outra coisa também, gente, porque o tempo tá muito doido, a temperatura tá muito louca por aqui, sabe? E, tipo assim, a gente teve aqui em São Paulo vários dias aí de 17, 18 graus. Então, tipo, o verão tá aí, mas o inverno não quer deixar a galera, né? E aí eu dei essa prioridade também para deixar a pele um pouco mais hidratada, né? Usar uma base, assim, que tivesse uma maior hidratação. E esta base, ela é indicada para peles aí de normal a seca, tá? Justamente por ela ter essa super hidratação. É uma base bem hidratante. Porém, gente, ela não é uma base que fica melecada, sabe? Ela é uma base que também diz que é de alta cobertura. E, realmente, ela tem uma cobertura bem significativa. Ó, vocês estão vendo que eu passei uma camada bem fina. Eu não apliquei com pincel, eu espalhei com pincel, tá? Ou seja, eu arrastei a base. E, gente, eu não passei aqui nos olhos, tá? Eu não vejo nenhuma mancha na minha pele. Eu diria, assim, que ela fica rebocão se tu aplicar ela mais concentradinha. E, assim, do jeito que eu apliquei, eu diria que ela é de média quase chegando ali na alta cobertura, tá? Ela tem uma cobertura ótima. E olha o vício que ela deixa na pele, gente. Vocês estão vendo o brilho? Essa é, realmente, a proposta dela, tá? Ser uma base aí bem radiante, mais hidratante. Ela tem SPF 17, tá? E a minha na cor Natural Light Ivory. Eu acho que é I20. Que é essa daqui, tá? Gosto muito dessa base. Mas, pra mim, que tem a pele mista, no verão, no calor, ela não funciona tão bem, tá? Por ela ser essa base mais hidratante, digamos assim. Mas é uma base que deixa a pele muito bonita. E, apesar de ela ter essa cobertura, assim, bem alta, gente, eu não sinto que eu tô de base. Não é aquela base que incomoda, sabe? Que tu tá com a base e tu tá sentindo que a base tá ali e ela tá te incomodando e tu tá louca pra tirar aquilo do rosto, sabe? Ela é uma base muito gostosa de usar. Não preciso nem falar, né, gente? Eu sou mega fã da Shiseido e da tecnologia que eles têm, principalmente aí nos produtos de pele, né? É muita pesquisa e muita tecnologia mesmo. Adoro. O corretivo que eu mais usei no mês foi o Radiant Cream Concealer da Nars, tá? O meu é na cor Light... Light 1 Chantilly. E, gente, ele também é um corretivo que tá ali quase nas suas últimas, sabe? Então, eu dei prioridade pra usar ele, pra, tipo, né, me dando um fim, assim, na... Vamos acabar com os produtos, né? Pra gente comprar produtos novos e testar produtos novos. Não reparem na esponjinha que tá imunda. Mas eu realmente continuei usando demais essa esponja aqui da Alice Salazar, tá? É uma esponja maravilhosa. E já falei pra vocês no meu outro vídeo de favoritos dela. Realmente, gente, gosto demais dessa esponja. Ela é muito macia, tá? E esse corretivo da Nars, gente, nem tem muito o que falar, né? Porque esse é um dos corretivos mais hypados que tem aí. E, realmente, ele é muito bom. Tem outros corretivos mais novos, ou seja, mais modernos, né? Que foram lançados depois dele. Que eu até considero melhores que ele, sim. Porém, ele é realmente um corretivo muito bom, tá? Agora, pra selar esse corretivo, pra selar o rosto... Gente, eu vou fazer uma resenha somente usando os produtos que eu tenho da Charlotte, tá? Mas este pó aqui da Charlotte Tilbury, pra selar essa área dos olhos... Eu tô arriscando a dizer pra vocês que ele tá superando o pó da Laura. Sabe em que ponto que ele não supera o pó da Laura? Que ele não segura por tanto tempo a base no rosto quanto o pó da Laura. Mas, gente, pra quem tem pele madura, pra quem não quer marcar linhas... Esse pó é simplesmente... E olha que pra mim falar isso, né, gente? Deixar ali praticamente o pó da Laura em segundo lugar... É porque, realmente, o bichinho é bom. É bom. Olha aqui, gente. Eu coloquei com a esponjinha, tá? Eu coloquei bastante produto. Eu fiz praticamente um baking aqui pra selar esse corretivo. E depois vocês vão ver como que esse pó se comportou, gente. É uma coisa assim, ó, de louco. Eu praticamente tô selando a região dos meus olhos com ele, tá? Usei muito ele no rosto inteiro também. E já digo pra vocês, gente, que ele é um pó que ele tem uma luminosidade... Ele não é um pó extremamente mate, tá? Ele tem uma luminosidade muito bonita. Ele marca praticamente nada. Ele marca menos as linhas de expressão do que o pó da Laura, tá? O único problema, como eu disse pra vocês... Eu acho que ele deve ser maravilhoso pra peles normais, pra peles mistas. Como eu disse, a minha é mista, né? Eu sinto que a oleosidade começa a aparecer antes quando eu tô usando ele. Mas, gente, não é algo, assim, que chega a me incomodar. Eu acredito que, assim, no auge do verão, sim, talvez incomode, tá? Mas, assim, ele fica tão lindo, gente, mas tão lindo na pele que eu acho que vale qualquer coisa, tá? E o fato de ele selar essa região dos olhos aqui sem me deixar com, sei lá, 30 anos mais... Gente, é algo. Todo mundo fala do cheiro dele. Ele não tem o melhor cheiro do mundo, mas ele não é fedorento, tá? Ele não é um pó mega fedorento. Vou chegar pertinho pra vocês verem. Eu usei o corretivo da Nars, tá? Que é um corretivo que, normalmente, ele dá uma marcadinha a mais, tá? Por ele ser mais grossinho. Gente, olha só como é que tá. Tipo, tá linda essa região aqui, ó. Não tem aquela marcação absurda, sabe? Ai, gente, esse pó aqui tem sido só amor. Mas eu não vou falar muito mais, porque depois eu vou fazer uma resenha com ele, tá? Pra vocês, e eu falo mais. Outro pó que eu usei bastante foi esse aqui da Ciate London, tá? O Extraordinary Translucent Powder, tá, gente? É um pó bem fininho, um pó que segura bastante a oleosidade. É um ótimo pó. Ele veio na minha Ipsy Bag do mês passado, da de setembro. Retrasado, né? Da de setembro. Na sobrancelha, gente, voltei com ela pronta, tá? Continuei usando bastante esse lápis aqui pra sobrancelhas da Wonder Beauty. E também continuei usando muito o Gimme Brow da Benefit, tá? Esse aqui é um que eu ganhei da Sephora, é o número 3, tá? Pra mim, teria que ser, eu acho que um tom abaixo, mas tipo, uso, tá, gente? São ótimos produtos. Gosto de vir com lápis, né, preenchendo ali as falhas. E depois dou aquela boa penteada e, né, já dá uma coloridinha aí nos fios com o da Benefit, tá? De contorno, eu usei bastante essa paletinha aqui da Natasha Denona, a Tan Bronze and Glow Palette, tá, gente? Ó, principalmente o bronzer em pó, eu usei bastante, tá? O iluminador é lindo também, mas ele é um iluminador mais dourado, tá? Os produtos cremosos, confesso pra vocês que eu não usei tanto, tá, gente? Mas também são ótimos produtos. Mas o que que eu fiz? Eu usei bastante esse contorno, por quê? Porque vai ter resenha dele no canal, tá, gente? Eu também vou mostrar essa paletinha em ação pra vocês. E qual era o meu medo? Que este tom aqui de bronzer, ele ficasse muito escuro ou muito avermelhado, tá? Pro meu tom de pele. Mas assim, gente, ó, como vocês estão vendo, dá pra usar tranquilamente, ele fica bonito. Só o único cuidado que tem que ter é pegar pouco produto, né? Não vem com tanto produto, assim. E uma coisa que esses produtos aqui da Natasha tem é que eles esfumam muito bem. Então, assim, ó, por mais que tu dê aquela chineladinha, né? Que tu tenha pego bastante produto, esfumando, isso já não fica aparente. Porque ele realmente é um produto que esfuma muito bem, gente. Confesso que não é o tom de bronzer, né? Usual pra mim, não é aquele bronzer assim que eu costumo comprar neste tom, né? Mas eu queria muito, muito, muito experimentar essa palette justamente pra saber se ela funcionaria em peles tão claras, né? Como a minha. E, pelo que vocês podem ver aqui, funciona, tá? De blush, eu usei demais, gurias, a minha paletinha Ghost, o meu quad de blushes da Hourglass, tá? Já tem resenha aqui no canal, tá, gente? E assim, vão lá na resenha pra vocês conferirem, tá? Mas é muito, muito, usando esse aqui, tá, agora? É muito amor, gente, por essa paletinha de blushes. Olha só. Que cor de verão. Essa cor aqui é muito bonita, eu acho ela muito verão. Olha só que lindo. Usei demais, demais essa paletinha aqui. Outra paletinha que eu amei, ela só chegou mais pro final do mês aqui em casa. Meio do mês, final do mês. Então, eu não usei tanto ela quanto a Hourglass, por exemplo, tá? Mas foi essa paletinha aqui de final de ano da MAC, gente. Que palette maravilhosa. Eu acho que ela vale, assim, ó, realmente cada centavo, tá? Ela tem dois blushes que são maravilhosos. Apesar de que eu acabo gostando mais desse aqui. Esse aqui eu achei ele com muito, muito brilho, tá? E esses iluminadores aqui também são algo assim, ó, fora do comum. Vou usar hoje com vocês este daqui, tá? Mais clarinho. E, gente, olha a potência desse iluminador. Eu tô vindo discretamente, tá? Eu não tô carcando aqui o iluminador no rosto, tá, gente? Mas ele é lindíssimo, lindíssimo. Esse iluminador que eu usei, a impressão que ele dá é que ele deixa, assim, um espelhado no rosto, sabe? Olha só, ele é muito lindo, gente. Essa paletinha da MAC aqui eu super recomendo pra vocês. Ela vale cada centavo, tá? Ela vale muito a pena. Agora, fabulosas, vamos pros olhos. Tem várias paletas maravilhosas aqui, gente. Meu coração chega a palpitar. Primeiro, gente, usei demais as minhas palets da Natasha Denona. Já falei pra vocês que eu, esse mês eu ia me dedicar a usar elas, tá? Essas aqui são as minhas minhas, tá? Porque eu queria realmente ter uma opinião bem informada, tá? A respeito delas, pra poder passar pra vocês em vídeo, tá, gente? Então, usei muito elas. Outra palet que desde que chegou aqui eu usei bastante, gente, até pra testar também pra fazer a resenha pra vocês. Já tem resenha aqui no canal, que é a Mothership 5 da Pat McGrath, tá, gente? É uma palet maravilhosa, mas se vocês querem saber as minhas considerações, vão lá no vídeo também pra ver, tá bom? Gente, uma palet que mexeu com o meu coração esse mês foi essa aqui da Ruda, tá? Desde que ela chegou eu tive que me segurar pra não usar só ela, porque eu achei as cores dela, assim, maravilhosas. É a Mercury Retrograde, tá? Da Ruda. Assim, não vou mostrar ela aqui pra vocês, porque também já tem resenha no canal. Se tu tá curioso ou curiosa, vai lá ver. Eu vou deixar aqui linkado pra ti, pra ti ver minhas considerações e ver essa belezinha em ação, tá, gente? Amei esta palet aqui da MAC, mas, gente, eu amei mais ela por quê? Por essas duas sombras aqui e por essas duas sombras aqui, tá? As mates nem tanto, também tem resenha lá no canal com os produtos de Holiday da MAC, tá, gente? Lá vocês corram para ver as minhas considerações a respeito, tá bom? Mas hoje eu vou acabar usando uma palet da Natasha com vocês, tá bom? Vamos fazer uma make aí mais... Tchau. Gurias, hoje eu vou usar a Sunrise Palette com vocês, tá? Que é esta palette aqui da Natasha Denona, tá? Mega verão, acho ela uma palette muito linda. A Metrópolis já tem resenha aqui no canal também, tá, gente? Eu fiz uma resenha junto com a paletinha da Hourglass de blush. Então, vou começar com essa sombra aqui, que é a Morgan, que é uma sombra mate, tá, gente? E vamos fazer aí uma delimitação no meu côncavo. Olha que tom lindo! Eu tô vindo com ela muito de leve, tá, gente? Porém, pigmenta pra caramba. É uma sombra lindíssima. Essa palette é toda muito bonita, né? O legal dessa palette é que ela vem com várias texturas. Ela só não vem com aquela sombra especial, a mate especial da Natasha Denona, tá? Mas ela vem com várias texturas, tá? Ela é muito, muito legal. Agora eu vou vir com esta cor de sombra aqui, que é a Jasper, tá? Eu vou tentar fazer um olho assim, a lá Natasha Denona, tá? Eu sempre vejo a Natasha Denona fazendo olhos assim, bem... Bem... Não vou dizer que são gráficos, né? Mas eles são bem marcados assim, ó. Tem um bico bem definido. Se você seguir ela no... Lá no Instagram dela, Vocês vão ver que grande parte das makes que ela faz São makes assim, sabe? Bem marcadas assim, claro, ela esfuma, né, gente? Mas assim, é bem delimitado assim, esse puxado. Eu acho muito bonito. Eu acho bem diferente, gosto. Particularmente, eu gosto. Não é o meu usual assim, mas eu acho muito bonito, tá? Então, uma esfumadinha com o primeiro pincel, tá? Agora, gente, eu vou vir com esta sombra aqui, que é a Azalea, tá? Que é uma sombra muito bonita. Vou vir com o dedo, ó. E vou aplicar ela em toda a minha pálpebra móvel. Ela é meio dual chrome, se eu não me engano, gente. Ó, tem reflexos rosas, reflexos mais alaranjados. Ela é muito bonita, tá? Muito bonita mesmo. Agora, pra dar uma marcada a mais Nesse formato do olho, Eu vou vir com esta sombra aqui, ó. Que é a Clove. Que é um pouquinho mais escura. Tá? E, ó, eu vou vir bem, gente, marcando aqui, ó. Estão vendo? Ó. Vou dar uma leve marcada aqui no meu côncavo. Tá vendo? E dar uma reforçadinha aqui, ó. No finalzinho. Formando tipo um Vzinho aqui, tá? Ó. Puxa um pouquinho dela pra fora também. Acompanhando esse desenho. Agora, na parte de baixo, eu vou voltar com a sombra Jasper, tá? Pra gente fazer esta união aqui com a parte de cima, tá, gente? Ó. Deu uma caidinha aqui. Mas também não é nada, né? Selando bem não se resolve, não se resolva, né, gente? Ó. E vou deixar aqui bem baixo, tá? Unindo com essa parte de cima aqui, gente. Esse olho vai ficar bem desenhado. Volto aqui com o pincel de esfumar com um pouquinho da primeira sombra. Bem pouquinho. Depois eu vou vir ajeitar isso aqui, tá? E dou mais uma reforçada aqui nessa marcação. Aqui eu quero deixar bem marcado. Agora, gurias, no canto interno dos olhos, eu vou vir com esse amarelinho aqui, bem... Que não é amarelinho? É bem amarelão. Que é o citrine, tá? Porque eu quero dar um toque de cor aqui, bem interessante. E olha o tanto que essa cor pigmenta. Ó, eu vou subir com ela bem pouquinho aqui, ó. No comecinho do olho, tá? Gente, vocês estão vendo a pigmentação dessa sombra amarela? Desço um pouquinho também aqui pra encontrar a outra na parte de baixo, tá? Tipo assim, eu não tô fazendo esforços pra que ela pigmente, tá? Olha só. Antes que eu me esqueça, gente, no arco do... Aqui abaixo da sobrancelha, eu vou vir com essa sombra aqui, ó. Ó, esta aqui, tá? Que é a Agathe Agate. Não sei. Ó, e vou aplicar ela aqui. Bem de leve, tá? Voltei. Fabulosas os dois olhos prontos, tá? Ficou uma maquiagem bem sunset, né? De máscara de cílios, usei bastante essa da Too Faced, a Damn Girl, tá, gente? Gosto dela, só que assim, ó. A única ressalva que eu tenho com essa máscara é com o aplicador dela, gente. Ele é grande demais. Pelo menos assim, ó, pro meu feitio de olho. Isso que eu não tenho olho pequeno, gente. Eu acho assim, ó, ele é bem grande. Em certas situações ajuda, sabe? Mas em outras situações eu acho que atrapalha a aplicação da máscara de cílios, sabe? Então, eu acabo ficando um pouco dividida. Gosto muito do resultado, tá? Porém, este aplicador aqui é algo. Ele é muito grande, gente. E eu acho que uma maquiagem assim merece, né? Ou um cílio postiço. Eu não faria um delineador, tá? Mas eu acho que super merece um cílio postiço. Ou então, bastante máscara de cílios. E esse é o resultado, gurias dos cílios, ó. Com duas camadas da Damn Girl, da Too Faced, tá? Olha como já dá uma mudada, uma moldura, né? Pra esse olho bem coloridão, né, gente? Muda, né? Vamos lá, então. De batons e glosses. Usei demais, gente, esses glosses dessa marca Julie Smith. Que vieram na minha Ipsy Bag, tá? Este aqui é o Namastê All Day. Que é esta cor aqui. Lindíssima, lindíssima. Vou usar um deles até hoje. Este aqui é na cor Serene Queen. Esse mais clarinho aqui, tá? Usei demais ainda o C-Share. O batom da MAC. Que é nesta cor aqui. O C-Share da MAC, tá, gente? Maravilhoso esse batom divino. E usei bastante esse outro da MAC, que é o Nippon. Que é esta cor aqui. Hoje eu vou botar esse Namastê All Day. Esse gloss, que eu acho que vai mega combinar aqui com a nossa... Com a nossa MAC Sunset, né? Assim, gente. Essa palette, a Sunrise, da Natasha. Ela é uma palette linda. Mas tu tem que curtir esses tons de cores, tá? Gente, olha que lindo esse gloss. E me agornou com essa maquiagem, né? Coloridona. O que vocês acharam? Me contem. Gostei da fórmula dele, viu? É uma fórmula bem confortável, assim, de gloss, tá? O que vocês acharam dessa make aí mais colorida? Uma make mais verão? Sabe, gente? Uma make aí... Ano novo, né? Na praia. Enfim. Gente, a Sunrise, ela é maravilhosa. Mas como vocês estão vendo, né? Ela tem tons bem quentes. E não foge muito desta cartela aqui, tá? E é isso, Fabulosas. Esses foram aí os produtinhos que eu mais usei no mês de novembro. Aqui na minha penteadeira, tá? Espero que vocês tenham gostado. E a make usando os favoritos do mês ficou assim. E é isso, Fabulosas. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de favoritos. Me contem aqui embaixo quais foram os favoritos de vocês, tá, gente? Gente, adoro saber e adoro quando vocês me dão diquinhas de produtos novos e bons pra testar, tá bom? Deixem o joinha, então, se vocês gostaram. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritas, tá, gente? Vamos fazer a nossa família de Fabulosas aumentar aqui no YouTube. Me sigam no Instagram se você não me segue. É arroba Fabulos Makeup Underline Ana Paula. Lá eu conto todas as novidades que chegam por aqui em primeira mão, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Au revoir!